Galera, eu encontrei alguns vídeos aqui que eu achei que eu tivesse perdido, ainda são da minha viagem pra Orlando e eu queria muito compartilhar com vocês. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar mais vídeos aqui no canal, então deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem assistir mais vídeos da minha viagem pra Orlando, beleza? Dá só uma olhada em algumas compinhas que eu fiz por lá. Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Essa eu acho que é a parte 3 ou 4 dos brinquedos que eu comprei aqui em Orlando, pessoal. Estou mostrando vários brinquedos super legais pra minha coleção e quero compartilhar com vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, tipo, metade de pelúcia e metade de brinquedos eletrônicos, mas todos com um tipo de animal envolvido. Vou começar mostrando esse daqui, que é um super lançamento, que é do filme Detetive Pikachu. É nada mais, nada menos que o próprio Pikachu. Eu fiquei maluco a hora que eu vi esse brinquedo aqui. Eu comprei ele na Target e só tinha um. E aí, quando eu peguei ele assim, eu falei, meu Deus, será que eu compro, será que eu não compro? Bom, até eu decidir, era melhor eu ficar segurando ele, né? Daí eu fiquei passeando com ele embaixo do braço e, claro, que eu acabei comprando. Aqui na parte de trás da caixa mostra ele também e aqui mostra algumas coisas que ele fala. Ele fala no total de 12 frases e são frases, realmente, que a gente também ouviu no filme. Claro que ele fala em inglês e o que eu achei mais legal é que as orelhas dele se movimentam quando ele fala. E tem uma outra coisa muito especial que ele faz, que agora eu vou mostrar pra vocês. Quando você aperta assim no bracinho dele... Muito normal, né? Ele fez o som do Pikachu, a voz do Pikachu. Mais uma vez. Daí quando você aperta esse botão aqui na barriga dele... Ele muda o tom da voz dele pra quando ele é um humano, né? Se você assistiu ou não assistiu o filme, eu não vou dar muitos detalhes pra não dar spoiler. Mas tem vários momentos do filme que o Pikachu fala com essa voz. E no brinquedo acontece a mesma coisa, ele fala com a voz do Pokémon e também fala com a voz de humano. E são frases exatamente como no filme, então dá pra lembrar de todos os momentos. Olha só que maneiro, gente. Ele tem 12 frases diferentes. Então você vai apertando, ele vai falando, vai falando. E ele é muito fofo. Eu já meio que soltei ele aqui da caixa pra conseguir, né? Ah, olha só que é isso. Ah, é o manual de instruções. É, é sim, é o manual de instruções. Aqui tá escrito o detetive Pikachu, tá falando que ele move a orelha, enfim. Ele é muito fofo, gente. Eu vou tirar esse negócio aqui, claro, depois... Ah, mas depois eu tiro esse plástico aqui. E olha só as patinhas dele, eu nem tinha visto que ficava pra dentro da caixa. Ele é muito fofinho. Aqui, nossa, aqui na parte de baixo é onde troca a pilha. Ele tá... Tá, ele tá onde? Eu achei que ele tava na versão de teste. Se ele tivesse no Try Me, ainda tinha, eu acho que talvez, mais sons. Aqui é a cauda dele. Aqui tem as manchinhas. Ele é muito fofo, o chapéuzinho atrás, gente. Sério, eu amei. É, eu não sei onde eu vou colocar ele lá. Se eu vou deixar ele, tipo, na minha coleção guardado, ou se eu vou colocar na estante. Porque dá dó, né, gente, dele ficar assim pra pegar pó. Mas ele é muito fofo. E em algum dos vídeos, com certeza, ele vai aparecer no fundo lá do meu cenário. Porque ele é muito fofo. E quando ele fala assim com voz de Pokémon, gente... É muito lindinho. E agora ele vai fazer uma coisa daqui a pouco que vocês vão dar risada, eu tenho certeza. Vou até deixar ele aqui. E daqui a pouco ele vai fazer uma coisa. Eu não vou falar o que é, vocês vão perceber. Agora eu vou mostrar pra vocês esse outro brinquedo, que é da coleção Zoomer. Eu já tenho o Zoomer Show Pony, que é aquele Zoomer grandão, que é tipo um pônei gigante, que faz truques e tal. E também tem os unicórnios, que são menorzinhos. E agora eu tenho esse aqui que é um coelho. Ele é super fofinho. Ele vem com 80 comidinhas aqui, mostra mais de 80 comidinhas. E que ele come de verdade. Você coloca aqui na boquinha dele e ele tipo morde, tritura e depois sai no cocô dele as comidinhas. E vem com um molde que você depois pode pintar e fazer novas comidinhas pra ele. Então a brincadeira nunca acaba. Eu só não vou mostrar ele agora porque ele vem sem pilhas e eu ainda não comprei pilhas pra ele. Então talvez eu mostre no Brasil depois com os outros dessa coleção também de Zoomer, pessoal. Aqui mostra o branquinho e o rosa. Bem fofinho, são essas as duas cores. O meu rosinha. Aqui mostra um rosa bem mais forte, né? O meu rosinha. É isso, pessoal, o que ele faz. É isso. Ele fala mais um pouco depois que você já parou de brincar com ele. Eu tomava susto toda hora no dia que eu comprei ele. Porque eu tava apertando, eu brincava com ele. Depois eu largava ele assim junto com os outros brinquedos. Aí de repente ele falava sozinho. Falava no meio da noite. E isso é engraçado, né, gente? Ele dá um susto. E ele faz isso tanto na voz de Pokémon quanto na voz de humano. É, essa é uma função dele, né? Nada de possuído. Ah, antes que alguém fale, né? Porque eu nunca vi, gente. O povo tem medo de tecnologia. O brinquedo falou, o brinquedo piscou, o brinquedo fez algum som. Tá possuído. Não, gente? É tecnologia. Ele foi feito pra falar. Ele foi feito pra ter o som, pra ter a ação. Enfim, deixa isso pra lá. Então, esse daqui também vai fazer barulho, vai se mexer. Vai fazer tudo isso quando tiver com pilha, tá, gente? Lá no Brasil, depois eu coloco pilha. E mostro a coleção atualizada de Zoomer. Muito fofinho esse coelho. E agora eu vou mostrar uma coisa que eu queria muito. Já tinha sido lançado aqui nos Estados Unidos fazia um tempinho. E no Brasil não chegou. Gente, no Brasil não chegou esse brinquedo aqui ainda. Não sei nem se vai chegar. E eu queria muito. Porque eu acompanho páginas de brinquedos dos Estados Unidos. E sempre quando eu vi que alguém postou... Pikachu Troll. E tipo, sempre quando eu vi uma página postando isso daqui, eu ficava... Eu quero, eu quero. Ele se chama Lil Glimmers. E ele é um brinquedo eletrônico interativo. Ele lembra um pouco o Furby. Até por causa das orelhas, do formato do corpo. Só que ele tem vários jogos. Aqui ele fala várias frases também. Mais de 100 reações pra você descobrir. Ele é super interativo. E ele tem uma coisa muito especial. Olha isso, gente. Olha isso. A cauda dele acende toda. E ele tem vários jogos com a cauda também. Você pode bater palma. Ele vai cantar. Vai dançar conforme a música. Tem um joguinho da cauda que vai passando uma luz. E aí é tipo um pingue-pongue. A luzinha bate nele. E aí quando ela volta, você tem que apertar no final da cauda. Daí a luzinha volta. É muito legal. Aqui na parte de trás, mostra os outros dessa coleção. O meu é esse daqui que se chama Amiglow. Amiglow. Tem esse daqui que se chama Tailhug. Ah não, não. Tailhug é o que ele está falando. Ele se chama... Adora Brights. Adora Brights. O rosinha. E o roxinho. Porque eu fiquei bem em dúvida entre o roxinho e esse daqui. Esse daqui se chama Lumor. Lumor. Ele é super fofo, gente. Agora vamos abrir. Eu quero ver como é esse joguinho da cauda. Eu acho que ele deve ter algum manual. Tem um super manual de instruções aqui embaixo. Olha o tamanho desse manual. Normalmente brinquedo interativo assim, tem um manual bem grande. Deixa eu ver se eu vejo como é. Ah tá. Ele tem os sensores no nariz. Ele tem o sensor na cabeça. Na cabeça pra frente. Na cabeça pra trás. Na cabeça pra frente e pra trás. Aqui entre os olhos. Na cauda. Na orelha. Ah gente, é muito sensor. É muito sensor. Eu vou brincar um pouquinho aqui com ele. E se faltar alguma coisa pra mostrar pra vocês. Depois eu faço outro vídeo. Porque é muita coisa pra eu ler agora. Eu não sei muito bem como é que eu vou soltar isso aqui da caixa. Pronto. Já soltei. Já soltei. Ô Pikachu. Ô Pikachu. Você tá querendo dar susto na gente? Pronto. Soltei. Meu Deus. Quase acabei com a caixa. Olha só o tamanho dessa cauda pessoal. Muito grande. Muito grande. Ele tava na versão de teste. Agora eu liguei. Que coisa mais fofa. Hello. Tá. Ele também entende o que eu falo. Hello. You are so cute. Bom. Ele tem uns sensores aqui. Ó. Ele tem um sensor aqui na cabeça. Ele sabe quando eu faço carinho. A cauda dele pisca diversas cores. Ah. Apertei aqui na cauda dele e ele sentiu. Como será que começa aquele jogo? Por enquanto ele só tá tendo risadas aqui. Cosquinhas. Eu não sei como entrar naquele jogo. Ele tem sensor aqui na orelha também. Aqui no meio do olhinho. Aqui no nariz. Ok. Pikachu. Ô Pikachu. Gente, olha que doido. Ele tá piscando a cauda conforme o que eu estou falando. Ou o que o Pikachu vai falar. Vamos ver. Pikachu, fala alguma coisa aí. Vamos lá, kid. Se fala alto, ele pisca bastante. Entendeu? Ó. Conforme o som da nossa voz. Gente, ele é muito fofo. Pergunta se eu queria todos agora, gente. Pergunta só se eu queria todos. Se eu queria o outro rosinha e o outro rostinho também. Ele é muito fofinho. Bom, já mostrei pra vocês agora o joguinho. Ok. Enfim, pessoal. Já mostrei pra vocês os joguinhos, tudo. E depois, quando eu aprender melhor como brincar com ele, eu faço outro vídeo pra vocês. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E escreva aqui embaixo um comentário. Qual desses brinquedos você mais gostou? Se inscreva aqui no canal. Me siga no Instagram. Eu estou postando várias fotos aqui da minha viagem na Disney. Várias fotos nos parques. Acompanhe porque eu tenho certeza que você vai adorar. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau.